Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela ver seu corcovado, o Redentor que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor? 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 O que é felicidade, meu amor?